Teremos em liberdade trabalhar a vida inteira É esta a nossa vontade, é esta a nossa bandeira Nós herdamos a voz com que nossos avós gritavam alerta Na hora em que o pão faz falta à nação de novo desperta Com armas de arado, somente os gados, soldados seremos Em guerra bendita e a pátria acredite que assim venceremos Há oito séculos de história, nas nossas veias correndo E muito da sua glória, a pátria nos está devendo Só juntos seremos bem, a força descomunal Paidosas como ninguém, de sustentar Portugal Teremos em liberdade trabalhar a vida inteira É esta a nossa vontade, é esta a nossa bandeira Nós herdamos a voz com que nossos avós gritavam alerta Na hora em que o pão faz falta à nação de novo desperta Com armas de arado, somente os gados, soldados seremos Em guerra bendita e a pátria acredite que assim venceremos Há oito séculos de história, nas nossas veias correndo E muito da sua glória, a pátria nos está devendo Mas herdamos a voz com que nossos avós gritavam alerta Na hora em que o pão faz falta à nação de novo desperta Com armas de arado, somente os gados, soldados seremos Em guerra bendita e a pátria acredite que assim venceremos Em guerra bendita e a pátria Obrigado.